Para interpretar os seis protagonistas, uma turma de atores que conseguiu conquistar... Acho que é me desprender de tudo que eu conheço, de toda a personalidade que eu tenho, para poder criar uma coisa totalmente diferente e única. Ela é bem moleca, ela não liga para o jeito que ela veste, nem cabelo, nem roupa, ela não tem vaidade mesmo, ela joga futebol, ela só quer se divertir.